Salve, comunidade! De boa? Tranquilo? Tranquila? Então se liga só. Recentemente resolvi estudar de novo JavaScript. Na loucura mesmo. Eu peguei um livro chamado Eloquente JavaScript pra estudar um pouco mais a fundo e no detalhe. E bateu a ideia de pegar, enquanto eu leio o livro, criar um vídeo de cada tópico que tem dentro do livro. E é isso aqui que você tá agora. O livro começa aí trocando uma ideia de como funciona os dados dentro do computador. Ou como eles são guardados. Então quando ele digita um caractere A, a letra A, ou um número. Como que essa informação é guardada? É guardada dentro de um código binário. E pra explicar binário pra você eu tenho que explicar bit e byte. Antes de falar já, código binário. Top? Então é isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. Ah, também tem outra parada. Quase esqueci. Quase esqueci mesmo. Então, a gente vai ver um outro rolê aí. Que é como que a gente pode ver dentro do JavaScript qual é o código binário da letra A, por exemplo. Da letra B, da letra C, ou do número. Ou de uma string que é um número. Saca? Dá pra você ver tudo mesmo de como é guardado dentro do computador usando o JavaScript. Só o JavaScript com o navegador ali feliz. Então partiu. Então, os dados dentro do computador, eles são guardados apenas por um conjunto de 0 e 1. O que é esse 0 e 1? É o que a gente chama de bit. É um rolê chamado de bit. Então vamos entender esse rolê, como que ele funciona. E trocar uma ideia de por que foi escolhido um, não esse nome, né? Mas por que foi escolhido bit. Bit o que é basicamente quando a gente fala fisicamente? Fisicamente, bit é ligado e desligado. Por isso que é representado aí, quando a gente está no papel, por o 0 ou a letra 1. Letra não, número. Quando você está dentro de um hardware, pode ser um componente luminoso ou um componente opaco. Pode ser um imã. A inversão de polos. Pode ser também a passagem de energia ou a falta de energia. Ou uma baixa densidade de energia ou uma alta densidade de energia. Pode ser representado de várias formas. Inclusive, se você desliga a luz do seu quarto e liga ela de novo, isso também é uma representação de ligado e desligado. Beleza? Um bit. Você tem um bit. Você conseguiria fazer uma combinação aí maluca. Top. Só que dentro do computador eu posso guardar essa informação ligada ou desligada. Dentro do recurso ali de hardware que a gente tem. Não vou entrar nesse detalhe. O CD, por exemplo, é trabalhado com luminosidade. O que reflete ou o que não está refletindo. Bacana, mas não vamos entrar. Senão eu vou afundar e nunca mais vou sair desse rolê. Para guardar um carácter, a gente usa o byte. O que é o byte? É um conjunto de 8 bits. Então, a gente tem um outro rolê chamado de byte. Que é representado por 8 bits. Eu vou representar todos com 0 aqui. Beleza? Sem 1. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 bits todos desligados. O valor disso é 0. Felizmente, aí é bem fácil de concluir. Realmente, o valor em decimal, em números decimais, seria 0. Mas a gente pode ligar esses bits e conforme a gente liga, a gente tem um resultado numérico já. A gente já consegue concluir alguma coisa numérica. Então, no caso, se a gente ligasse o primeiro bit da direita, o da direita é o de menor valor e o da esquerda é de maior valor. Então, se eu ligasse este daqui, colocando como 1, esse bit, o que acontece nesse momento? E deixar o restante como 0, então eu vou colocar 0 para os demais aqui. A gente não pode esquecer de colocar os demais no rolê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o rolê que nós temos. Se deixar nessa estrutura, o quanto vale isso? Aí, magicamente, eu vou te falar que vale 1. Mas como que funcionam essas contas? Cada bit ligado dentro de um byte vai somando e cada casa tem o seu valor. Como que a gente chega nesse valor? Beleza? Vamos representar as casas com posições, mas vai ser da direita para a esquerda. As posições começam em 0 na direita e para a esquerda vai aumentando. Então, eu vou pegar e trocar a cor aqui e vou deixar em verde. Então, imagina que essa daqui é a casa 0. Vou chamar de 0. Essa é de 1. Essa é 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente tem realmente 8 casas, mas começa em 0. E como que a gente chega na conclusão do número, de fato? O número é um multiplicador, na verdade, uma elevação de 2. Então, imagina que você está elevando cada uma das posições da casa o número 2. Beleza? Na verdade, o número 2 está sendo elevado pelo número das casas. Então, se liga só. Imagina que cada uma das posições aqui são 2. Vale 2. Então, vamos tentar chegar a esse número aqui maroto. Vamos ver o quanto vale quando a gente liga cada uma das casas. O que eu disse para você é que esse valor aqui, esse byte, resulta em 1. Esse é o valor inteiro, em decimal. Então, vamos entender. Se 2 elevado a 1, qual é o resultado disso? Eu vou colocar aqui embaixo. Na verdade, eu vou colocar aqui em cima, para ficar bem separado. Vou deixar em branco aqui, em destaque. Então, vamos começar pela primeira casa aqui, da direita para a esquerda. 2 elevado a 0, quase sempre, qualquer número elevado a 0, vale 1. Top? Então, vamos para outra casa. Vou dar um corte aqui. 2 elevado a 2, quase sempre dá 2. 2 elevado a 1, perdão, quase sempre dá 2. 2 elevado a 2, quase sempre dá 4. 2 elevado a 3, quase sempre dá 8. 2 elevado a 4, quase sempre dá 16. 2 elevado a 5, quase sempre dá 32. 2 elevado a 6, quase sempre dá 64. E 2 elevado a 7, quase sempre dá 128. Então, conforme você liga cada uma dessas posições, dentro do byte, cada posição é representada por um bit, onde você pode ligar e desligar essa posição, você tem esse número de representação e elas são somadas. Então, por exemplo, se eu quisesse o número 9, quais casos eu deveria ligar aqui? Vamos pensar nesse fluxo aqui que nós temos. Quais posições deveriam ser ligadas? Aí, se você conseguiu sacar, como é que fica aqui o nosso código binário? Vou deixar aqui na cor amarela, para representar o número 9. Então, não faz sentido eu usar 128, eu 0. Não faz sentido eu usar o 64, 0 também, nem o 32, nem o 16. O 8 faz sentido se eu conseguir combinar com outro número e essa soma representar 9. Então, aqui eu consigo ligar, porque eu somando com 1, está bonitinho, quando eu consigo ligar também, já dá 9 e eu posso zerar as outras duas casas que sobraram e a representação disso é 9. Beleza? Então, o byte a gente consegue representar números. A soma total disso daí você faz e você chega na sua própria conclusão. Mas o fato é que a gente consegue representar números. Será que a gente consegue também representar letras? Esse que é o rolê. Beleza? Existe uma forma, sim, de fazer isso. É um processo de encode que você guarda o número, na verdade, uma letra, como representada por um número, dentro de uma outra tabela, chamada tabela de código charcode. O padrão que a gente usa nos navegadores é o TF8 ou o TF16. Agora, vamos ver na prática como isso funciona e como fica a representação de um número, de uma letra. Beleza? É em binário. E aí você já vai se assustar. Então, vamos ver esse rolê aqui. Já abriu aqui o navegador. Eu estou até, inclusive, aqui com o Eloquente JavaScript aberto, botão direito, inspecionar o elemento. Vou ir aqui no console. Vou digitar a letra A. Uma simples string. Se eu der um Enter, mostra a string. Mas o que eu quero é descobrir qual que é o carácter dentro de uma tabela chamada TF8. Top? Bem na felicidade. Como que eu descubro isso? Ponto, share, code, at. Isso aqui me retorna em decimal qual é o carácter dentro dessa tabela. É uma tabela mesmo. Chave e valor. Top? Representa ali a letra A. É a posição 97. Mas eu quero isso em... Na verdade, aqui, ó. Até saiu o 97 ali. Mas eu não quero isso em número decimal. Eu quero isso em, realmente, o byte. Eu quero o código binário, né? A coisa bruta. Coisa que está no computador. Como é que a gente vê isso? Ponto. ToString. Abre, fecha parênteses. 2. Eu não vou entrar no detalhe do código. Mas olha que interessante. A gente tem a representação aqui do binário, da letra A, que é 1100001. Como é que ficaria o B? Aí, repara. Olha que interessante. Começa a ser meio que sequencial. Olha o C. Então, existe, realmente, o algoritmo rodando por trás, que é sequencial. E essa é a forma de você representar em código binário o que está dentro do hardware, o que está sendo guardado dentro da máquina para representar o carácter C. Então, na memória, no seu HD, é guardado, realmente, esse binário louco. Esse binário é uma referência para a posição ali do nosso charcode, da nossa tabela de caracteres. Então, a gente tem um charcode, um monte de charcode definido, que a gente usa aqui, nesse charcode at. Esse comando usa uma tabela chamada UTF16, que usa aí 16 bytes para representar qualquer carácter. Aí, se for um carácter muito grande, por exemplo, você consegue, nessa UTF8, ter praticamente quase todos os idiomas do mundo. Só não vai ter, realmente, um idioma de uma tribo remota, indígena, de alguma ilha bem específica, deslocada no meio do Mediterrâneo. Beleza? Chuto eu, no top, não sei se tem todos. Mas tem muita coisa mesmo, você vai ter problema nenhum de internalização, internacionalização do seu site. Então, por isso que a gente usa essa tabela de caracteres para ter todos os caracteres como acentuação que tem no português e não tem no inglês. Beleza? Então, essa é a ideia. Mas o foco aqui é o binário. Espero que você tenha entendido como funciona aí o rolê do byte e do bit. Isso é o básico para você entender como está guardando as informações dentro do navegador. Esse pode estar falando, por que isso é importante? Porque você vai entender por que isso aqui, um, é diferente de um. Por que dá falso? Como que ele consegue ver isso? Internamente, são dois valores diferentes. Há um binário diferente. Uma string de um é diferente do binário de um. Beleza? O binário de um, a gente já sabe que é zero, 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 um. Lá no final, né? O que seria o binário de a string de um? Será que é a mesma coisa? Share quote at, opa, não chat. Share ponto to string, abre, fecha parênteses com dois. Olha que interessante. É outro número totalmente diferente. Então, nós não temos a mesma representação. Não tem nada a ver. Beleza? Nada a ver mesmo. A gente viu ali, na própria lousa, que o rolê para representar um é zero, 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 um. Para representar um inteiro de um. Então, dentro de uma string fica um pouquinho diferente. Esse é o rolê aí que eu queria te mostrar nesse vídeo. Beleza? Deixa eu trocar aqui a tela para ficar legal. Espero que você tenha gostado. Eu vou continuar os meus estudos junto com você. Esse é o primeiro tópico do capítulo do livro. Recomendo que você leia o livro. Eu vou continuar lendo. Vou continuar postando vídeo de todos os tópicos. Eu vou passar por todos os tópicos do livro. O livro começa assim. Eu coloquei um pouco mais de conhecimento. Então, tem vários links aí embaixo do like para você. De tudo que eu usei para o estudo, eu fui um pouco além do livro. O livro é a minha referência. E eu falei, pô, você tem que explicar binário, bit, byte. Como é que faz isso? Faz tempo que eu estudei. Eu espero que você tenha gostado da explicação. Top. Obrigado pela postura. Obrigado por ter mantido até o final do vídeo aí. Acompanhado até o final. Valeu mesmo. E até uma próxima. Falou. Tchau, tchau.